O que o outro faz quando ninguém está olhando? O que terá por trás da porta? Como será a sua forma? Desde que surgiu, o cinema obteve na curiosidade de olhar do público o combustível para as suas temáticas. O olho era considerado uma zona de estímulo cujo prazer se manifestava no ato de voyeurismo. O voyeur se satisfazia ao espiar estranhos objetivados na tela de cinema. Muito antes da invenção do cinematógrafo pelos Irmãos Lumière, em 1895, as imagens-movimentos já eram veiculadas através de instrumentos de espiar, como o mutoscópio, o kinetoscópio e a lanterna mágica. Embora o voyeurismo já fosse comum em antigos teatros de atração chamados Valdivius, passa a ser muito mais praticado com o surgimento das primeiras salas de cinema. Não por acaso, as primeiras imagens retratavam danças, beijos, nudez e alterofilismo, temas que provocavam o espectador expondo o privado. A escuridão da sala de cinema propiciou ao público a sensação de liberdade para observar. Era o ambiente ideal para a manifestação do olhar voyeur. Mas o espectador não poderia se sentir sozinho neste ato. Nos primeiros filmes, não raramente, a personagem era grande curiosa. Muitas vezes, ela quebrava o limite da quarta parede e se dirigia diretamente ao público, manifestando suas impressões. Pelos olhos da mesma, o espectador podia também espiar através da fechadura, da lente da luneta, do telescópio e assim por diante. Quando no filme um voyeur se inclinava para olhar pelo buraco da porta, o público queria saber o que ele via. Para tanto, a câmera era obrigada a assumir a posição do curioso. Aqui, começa-se consolidar o chamado plano subjetivo, quando em determinado enquadramento é retratada a visão de uma personagem. Uma moldura negra na tela simulava a forma do instrumento de observação, indicando para o espectador que se tratava deste tipo de plano. Considerado por muitos uma prática condenável, o voyeurismo era frequentemente motivo de punição dentro dos filmes. De forma irônica e risível, alguns dos personagens eram agredidos, flagrados ou repreendidos, mas o espectador voyeur saía imune, podendo voltar para a próxima sessão. 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 Sessão.